Tudo bem, Daracena? Opa, já é. Bom, chegou, está chegando o grande momento. Eu calculo que a ansiedade agora vai aumentar até o dia do jogo, ou eu estou equivocado? Não, a ansiedade tem, existe. Eu acho que é um jogo onde muita gente esperava. O atual campeão brasileiro contra o atual campeão da Libertadores. Dois jogos bons, 180 minutos. Onde as duas equipes, por mérito, chegaram até esse momento. São duas equipes qualificadas que podem ganhar o título. Então, eu acho que o frio na barriga, a ansiedade, isso existe porque isso é natural. É uma decisão onde a gente espera fazer o máximo para conseguir chegar na final novamente. Qual a recuperação do Ganso? Isso te surpreende ou não chega a ser uma surpresa? Olha, para mim não seja surpresa não, porque a gente sabe do profissionalismo do Paulo. Já visto que ele ficou no CT vários dias, dormindo aqui, fazendo três vezes por dia o tratamento. Então, isso mostra o profissionalismo e a vontade de estar dentro de campo novamente. Porque a gente sabe do talento dele, sabe da qualidade e da importância que ele tem hoje para o grupo. Então, acho que para nós aqui foi bem natural. Edu, Santos e Corinthians, diferente da Libertadores, não estão tão bem assim no Campeonato Brasileiro. O Santos está um pouquinho melhor, três pontos. O Corinthians ainda nem pontuou. Você acha que é realmente essa questão da ansiedade? Um ponto, desculpa. Você acha que realmente é ansiedade? Você acha que é difícil conseguir desligar? Por isso que o foco maior é nessa partida de quarta-feira para a Libertadores? Eu acho que o foco, com certeza, das duas equipes estão sendo a Libertadores. Porque é uma semifinal, dois jogos. Você tem quatro jogos, de repente, para você conquistar o título. E o Brasileiro, a gente sabe que é longo. O Santos, nos três jogos que jogou, os quatro jogos que jogaram, não conseguiu colocar o time principal para jogar. Então, são praticamente dois times que estão jogando. Então, é lógico que o foco realmente, com certeza, do Corinthians e do Santos é agora Libertadores, que podem decidir em qualquer momento. Edu, você falava da determinação do Ganso. Ontem, o Muricy disse que, lógico, a palavra do departamento médico é muito importante, mas vai depender principalmente dele para ele poder jogar essa partida de quarta-feira. Queria que você falasse dessa determinação que vocês, jogadores, têm que ter, principalmente num momento como esse. E se é com essa determinação que vocês vão entrar em campo nas duas próximas quarta-feiras. Não tenho dúvida. Acho que a determinação vai ser muito maior ainda nessas duas partidas. Eu acho que qualquer jogador gostaria de estar jogando esse momento. É um momento importante, uma semifinal de Libertadores. E nenhum jogador também quer ficar de fora. É a nossa profissão, é o nosso ganha-pão, onde a pior coisa para o jogador é ficar no departamento médico. Então, quanto mais rápido ele sair dali do departamento médico, é melhor. Então, ele provou isso aí, ele mostrou, como falei, o seu profissionalismo. E nós, jogadores, podemos ter certeza que a gente vai fazer de tudo, de tudo mesmo para conseguir essa vaga para a final desse campeonato. A gente também tem que lembrar que são 180 minutos. Não é nesse jogo que vai decidir tudo a classificação. Então, a gente tem que ter paciência, o torcedor também tem que ter paciência. São 90 minutos aqui dentro da Vila que a gente precisa e conta muito com o apoio do torcedor. E é isso que a gente vai procurar fazer, igual a gente fez no jogo contra o Vélez. Tem que ter paciência nesse momento. Edu, aqui. Boa tarde. Boa tarde. Fiz uma pesquisa, vi que você fez gols importantes recentemente, nos últimos anos, pelo Santos, na final da Copa do Brasil, contra o Vitória e contra o Serro na Semi da Libertadores, por exemplo. E também eu queria que você falasse sobre se você pensa em, de repente, ser decisivo com gols. Mas tem um outro dado que eu queria que você analisasse também. Que você acabou sendo expulso do segundo jogo contra o Serro, também na Libertadores, ficou fora do primeiro jogo da final. E foi expulso também contra o Grêmio, na Semi da Copa do Brasil, ficou fora o primeiro jogo. Essas duas lances, você tem que ter cabeça para não ser, de repente, prejudicar o time com uma expulsão também. Então, os gols, a decisão e a parte de não perder a cabeça. Primeiro que sempre deixei claro que a minha parte individual, eu não gosto disso. Eu gosto de ser coletivo, gosto de ser de grupo. Independente de quem faça os gols, eu quero estar na final da Libertadores, quero estar brigando pelo título. E quando eu entro em campo, eu procuro fazer o meu melhor. Dou o meu máximo ali. De repente, no dia, você não pode estar bem tecnicamente, mas vontade, pode ter certeza que isso nunca vai faltar da minha parte. Então, de repente, às vezes, você acaba ultrapassando. Eu tenho algumas, tanto é que as minhas duas expulsões, tanto quanto o Serro lá, foram por discussão com a arbitragem. Eu incorporo mesmo, o capitão, eu cobro bastante da arbitragem. Então, ali ele achou o momento de me expulsar. Mas a gente viu que o Bruno Rodrigo entrou e fez a parte dele. Então, isso provou mais uma vez a disposição do grupo. Então, eu só penso nas coisas boas. Penso em ajudar, penso em fazer o meu melhor dentro de campo. Edu, eu sei que você já falou isso no início da coletiva, e já ressaltou também a determinação do Paulo Henrique Ganso, que se internou até no CT para fazer esse trabalho. Pelo que você acompanhou aí nessa atividade, está 100% mesmo? O jogador está mostrando aquela força de vontade como se nada tivesse acontecido? Dá para pensar em ter o Ganso nessa primeira partida da semifinal? E o quanto que esse jogador pode trazer de benefício caso ele vá para o jogo? Olha, eu não conversei com o Ganso agora, depois do treino, né? Mas, haja visto aí na movimentação, no treinamento, ele treinou normalmente, não sentiu nenhum incômodo. É lógico que a gente vai sentar e conversar ali com ele, ver realmente o que ele sentiu, se está bem, se não está. E a importância dele é muito grande. A gente sabe do potencial dele, sabe do que ele representa hoje para o grupo. Acho que todos são importantes. não só o Ganso, mas todos os jogadores que vão estar à disposição do professor Morici. A gente espera contar com todos, porque é um momento decisivo. E tomara que ele possa estar junto com a gente nesse primeiro jogo de quarta-feira, porque é um jogador imprescindível. Edu, você falou do momento decisivo, né? E há 10 dias, ou 10 dias atrás, os torcedores do Santos tinham a preocupação do Ganso fora, aí de repente Arouca, Borges e outros jogadores. Aí na segunda-feira, na reapresentação, na antivéspera do jogo, está todo mundo no campo treinando. Ou seja, ao que tudo indica, o Santos vai com força máxima na quarta-feira. Para você ver o que pode acontecer muitas coisas, em 10 dias, ou até mesmo 90 minutos de jogo. Então, como eu falei, o mais importante de tudo, está todo mundo à disposição do Morici. Eu acho que isso é legal. Mas, como eu falei, todo jogador gosta de estar jogando esse momento, vivendo esse momento, né? E principalmente numa semifinal de Libertadores. Eu acho que a gente lutou muito para chegar a esse momento. Então, agora é desfrutar mesmo, ter paciência, ter tranquilidade. A gente também tem que saber que é uma semifinal de campeonato, onde qualquer uma das equipes pode passar para a final. Então, não é um final do mundo, de repente acontecer uma coisa ao contrário. Tudo bom, Edu? Nem sempre o querer é poder, ainda falando sobre o Ganso, né? O que é a experiência desses anos no futebol? Pois é, né? Nem sempre. Depende, né? Está confirmando o Ganso para a gente? Ué, não sei. Se fosse eu, se fosse eu, eu no lugar dele com certeza jogaria. Mesmo com receio? Mesmo com receio. Eu por mim, eu. Agora, é lógico que tem ele, o Muricy. Porque é relativamente um procedimento simples uma artroscopia. Mas, de certa forma, também não deixa de ser uma cirurgia. Eu queria saber, com a tua experiência, com a tua vivência, porque o Ganso ainda é novo. Já passou por algumas na vida, acho que é a terceira ou a quarta que ele já teve que enfrentar. Mas ele ainda é novo. O que a experiência, o aprendizado, já te ensinou nessa vida, cara, em relação a isso? Ah, olha, me ensinou que eu acho que os obstáculos estão aí para ser superados, né? Então, tem barreiras para você tentar ultrapassar. E, com certeza, pelo que a gente conhece do Paulo, pela essa convivência que a gente tem já há algum tempo, a gente sabe que, com certeza, ele estará no jogo de quarta-feira. Pela vontade, por tudo que ele vem se estando disposto aqui para o treinamento, no tratamento. Então, eu acho que, lógico, quem vai escalar é o Muricy, é ele que sabe. Mas acredito, pela vontade dele, por estar treinando hoje, eu acho que quarta-feira, com certeza. Isso não tenho dúvida. Edu, são três jogadores que estão voltando. Isso muda alguma coisa dentro de campo, já que são três jogadores voltando do departamento médico. O pessoal fica um pouco assustado, tentando botar o pé no freio por conta disso? Não, eu acredito que são três jogadores que são importantes e a gente já está acostumado a jogar com eles. Então, já há dois anos e meio jogando junto. Então, não é porque eles estão voltando de lesão que a gente vai ter um pouco de dificuldade. Eu acho que um momento desse é de superação, um momento de você dar o seu máximo em pró do grupo. e acredito que esses jogadores em nenhum momento vão faltar essa superação para estar à disposição do grupo. O Edu, a gente sabe que o jogo é de 180 minutos, mas, historicamente, quando o Corinthians deixou para resolver uma vaga de Libertadores em casa, não deu certo. Foi assim contra o River, foi assim contra o Flamengo. Eles têm toda essa pressão histórica por nunca ter conquistado a Libertadores. vocês pensam nisso também, que esse jogo aqui na Vila pode ser fundamental para jogar a pressão, tudo que envolve o Corinthians e Libertadores para o jogo de volta no Pacaembu? Não, eu acho que são momentos diferentes. É lógico que a cobrança e a ansiedade por parte do Corinthians, da torcida, é muito maior por não ter ganho ainda uma Libertadores. Mas são outros jogadores, é um outro momento. O momento do Corinthians é muito bom, é atual campeão brasileiro, então o respeito é muito grande pelos atletas que estão lá, pela comissão técnica. Mas o que eu acho mais é você ganhar o jogo e não tomar gol em casa, que isso que é importante. Porque a Libertadores já nos provou que, você viu ano passado, a gente ganhou de 1x0 em casa e lá quando a gente fez o primeiro gol a gente tinha que fazer três gols. Então isso acaba dificultando o adversário. Então o primeiro jogo é importante pelo resultado e você não tomar gol. Edu, ainda não soubesse a questão de pressão, o Santos e o Corinthians. Por um lado, o Corinthians é um clube que está perseguindo a Libertadores há bastante tempo e existe toda aquela pressão da própria torcida e da mídia em torno da conquista da parte deles. Na parte do Santos, essa pressão em tese é menor porque o time ganhou ano passado. Mas, no entanto, agora o Santos decide uma vaga na decisão contra o maior rival. Você acredita que isso também equilibra a pressão que as duas equipes têm por essa classificação? Então, eu acho que, como eu acabei frisando, eu acho que tanto o Santos como o Corinthians, independente de quem passe, eu acho que não tem que achar um culpado. Eu acho que chegaram para o mérito numa semifinal de uma competição tão importante como é a Libertadores e não é o final do mundo se você não chegar na final. Eu acho que é um jogo de futebol onde todos ali, tanto o Santos como o Corinthians, esperam chegar numa final e ser campeão, mas um tem que passar, um vai ter que ficar para trás. Então, o que você tem que fazer? Entrar concentrado, determinado, em busca do seu objetivo. E o Santos provou que nesse momento, um momento de decisão, tem jogadores que podem decidir a qualquer momento. Edu, você nos falou aí há pouco sobre o duelo entre Santos e Corinthians, se o Gantos vai voltar ou não vai. E o duelo Muricy contra a Tite? O que você pode falar a respeito disso para a gente? Você falou também que é o último campeão brasileiro contra o último campeão da Libertadores, justamente esses dois técnicos que estavam envolvidos. Olha, eu não trabalhei ainda com o Tite, não sei como que é, mas muito se fala que é muito bom treinador na convivência, no dia a dia. treinador vitorioso, já ganhou vários títulos, então tem um currículo vitorioso. Então, acho que são dois excelentes técnicos onde que eu posso falar do Muricy porque eu estou aqui no dia a dia, de uma pessoa tranquila, uma pessoa que trabalha bastante, que deixa o jogador à vontade até um certo ponto, não coloca mais pressão do que é o natural de uma semifinal, então isso que é o legal e os jogadores entram em campo, faz o que ele sempre pede e ainda mais tem as qualidades, como eu falei, individuais. Agora, como eu falei, são dois bons treinadores, como eu falei, não tem o dia a dia do Tite, mas do Muricy, eu falei que com certeza é um dos melhores, um dos dois melhores do Brasil. Obrigado.